Olha só, uma idosa de 81 anos ficou ferida depois de ser atropelada na Vila Sinibaldi, em Rio Preto. Melissa Alcântara tem os detalhes pra gente. Tá ao vivo em frente ao hospital de base. Melissa, bom dia pra você. Qual que é o estado de saúde da aposentada? Bom dia, Casa Grande. Olha como você disse, ela foi socorrida e está agora internada aqui no hospital de base de São José do Rio Preto. E segundo os familiares, essa idosa fraturou a bacia, mas está consciente, está bem, aguarda agora então o diagnóstico do médico para saber se vai precisar ou não de uma cirurgia. Agora, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, essa idosa estava com a filha no carro e quando a filha foi estacionar o veículo, ela então desceu e ficou do lado de fora do veículo, do lado do motorista. Foi nesse momento então que uma caminhonete atingiu a idosa, ela caiu, foi ao chão, caiu de bruços no chão e o motorista da caminhonete prestou socorro a ela, disse que não a viu e que também estava procurando uma vaga para estacionar o veículo dele. Agora, de acordo com as informações... A gente está com um probleminha na transmissão com a Melissa Alcântara no hospital de base de Rio Preto, mas a informação que se tem é que ela está se recuperando bem, está passando aí pelo atendimento médico, mas não corre risco de morte. A gente está com um problema, mas não corre risco de morte.